Olá, boa tarde. Minha nome é Carla Sofia, Paiva Duarte. Primeiro me quero agradecer estar com elas para o convite, para compartilhar minha experiência viajar, cuidar da vida, para minha viagem cuidar da vida. Minha paixão para a viagem começa mesmo quando minha paita levava-me lá para o interior para a visita dos meus irmãos, ou para a visita dos meus avós no Médio Branco, com a minha mãe, e lá estava sempre na espera para que eles visitem na ilha, na interior da Ilha de Santiago. E outra coisa também que despertou a minha vontade de viagem é a leitura. Quando eu era pequeno, tinha uns livrinhos de uma aventura, tinha uma aventura nas ilhas de Cabo Verde, e depois tinha outras, várias aventuras. Então, uma prima e tia de meu, que se estudava na Moscovo, na Rússia, Heloisa, então, traziam as nossas aventuras, então, devoravam aquelas aventuras. Então, desde aquela altura, aquele paixão para viajar, para conhecer o mundo, principalmente nosso Cabo Verde, é lá que começa, não? Hoje, eu visito um total de 38 países. Uma fazilista, com a mãe e as irmãs, que pedem, ele que ama, nasce na Cabo Verde, com muitos de nós nos tornamos em Portugal, em engenharia. E quando, de Portugal, viaja para Madeira, que está parecendo pessoas, e lá está parecendo choco, alguém de Cabo Verde, no sentido de uma orquestra tratou, um tratado top na Madeira, Açores, lugares maravilhosos nas Açores. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Espanha, na Madrid. E quando eu estava na Madrid, me visitei a Canárias. Estive de estudar também, para fazer parte de gestão na França, e cantar na França, visita tudo o que me pode. E gosto de estar em Alemanha, em São Alemanha, nesse momento, na Múnich. E mito onde que mora, museu, mar, lago, montanha, cidade, tudo. Gostaranda, sempre foi assim. Natureza, natureza, que está fascinando. Aquele contraste. Dese, gostando da neve, ou gostando do deserto, ou gostando da floresta. Aquele contraste de natureza que está fascinando. Tchau. Entre trabalhos e viagens de trabalho e viagens de férias, por ali, já me visitei a Rússia. Eu recebi na Moscovo, Itália, Inglaterra, Dinamarca, Suécia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Croácia, que é perto de onde que está ali, Itarapobedicar, República Checa, Áustria, Suíça, China, Austrália, me passam mesmo na Austrália, Indonésia, Colômbia, Amazonas, que foi outro level. E quando não vai para a Colômbia, que vai com um grupo também de cabardianas e portugueses, eu recebi num lugarzinho que é uma fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Não vai lá na meio mesmo de floresta. E depois, minha grande viagem, assim mesmo, por assim dizer, que uma viagem que eu faço com o seu amor é minha viagem por África. Como aquela que foi minha grande paixão mesmo, minha maior vontade é visita e conhece África. Foi realizado ano passado, entre 2022 e 2023, entrou um ano sabático, porque ali na Alemanha é uma oportunidade que a empresa está dando para trabalhadores, que é ter um certo tempo no trabalho, para tomar conta de vida. Um pequeno ano ali, para um barco de mundo, para viajar para África. Fazer pinturas e comecei a minha viagem para África. Estivei no Egito, estivei na Senegal. Mas depois da minha auge, da minha viagem, mesmo que comecei, com mochila às costas, fui para a Namíbia. Depois da Namíbia, tivei oportunidade de ir para Zimbábue, para Botsuana, para Moçambique, para África do Sul, para Quênia, para Tanzânia, Zanzibar, Ilhas Maurícias, depois ainda para a Ásia, Tailândia, Taiwan, Singapura, Japão, não consegui fazer mochila, mochileira, para tudo que é esse lugar lá. Tanto que ele parte do Sul de África, tudo, quase. Fica em Angola, para fazer. E depois, Sudeste Asiático, me veio para a Amazônia, com um grupo de amigas. Estivei nos Estados Unidos, também até visitei a minha Zermon, e me veio para uma conferência de negócios para lá. Parte deste é da África, Quênia. Ou seja, o meu plano de sabático era para dar a volta de África, ou para fazer viagens por África, e em casa para fazer viagens por mundo, seguindo o meu coração, intuição, amor e etc. O único desafio que me apanha foi um furacão que apanha nos Estados Unidos, na Miami, me veio para o Kennedy Space Center, que me vai visita onde tem aquele lançamento de foguetão, satélites, etc. Então, nunca tive tempo. Não sigo só meu coração e meu amor para a área de ciências e do espaço. Cheguei lá no meio do furacão. Mãe foi a resgatar. Pão Uber. E tudo, no final, corre direito, não? E como no Santo Papo é de viagem, não? Próximo grande passo de humanidade, não? Que é viagem para a Marte, que é viagem interplanetária, não? Que é uma mulher, um astronauta mulher, que é uma missão que o Tiomar tem, que é a empresa que trabalha, que o Tiomar faz parte daquela missão. Que vai ser uma mulher, a primeira pessoa que põe pé na Marte. Ou seja, não se viaja para fora do planeta Terra, não se está a Marte, que é uma mulher que põe pé. Por isso, olha, a Pena Deus nos viaja. A nossa agência também está chegando a Cabo Verde e o sonho está concretizado. Obrigada pela oportunidade de partilhar ali as minhas viagens. E nos adjunto. Tchau. Tchau. Tchau.